Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo de review para vocês. Eu abri uma caixinha de perguntas e sugestões lá no Instagram e vocês pediram um review dos vídeos de Londres, então eu fiz e espero que vocês gostem. Vou deixar linkado aqui o meu Instagram, para quem não me segue, segue lá, que eu publico muita coisa legal das viagens e bora para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 Amém. 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 Amém.